Triste, triste, triste Olá pessoal do YouTube Vou gravar um vídeo com essa roça aqui Cinco e meio Vou dar um tiro naquelas três latinhas ali Cheia de água Vamos ver, não tem mais lata aqui Pessoal, acabou Fazendo uma pescaria aqui Liberou, largou aí Umas latas, cerveja, plástico Isso não deve acontecer Estou aqui com meus amigos pescando E eu vim mesmo brincar Depois eu pesco Vou colocar a câmera lá perto E vamos ver A ação dessa carabininha aqui Aqui está a lata O pé da barragem Vamos ver O que vai acontecer Vou focar Vou posicionar lá e vou atirar Também Mais um bichinho morto aqui Que vai ficar atrás Que é um cagado Aqui Botei lá atrás Da lata Para parar o chumbo Vou dar uma olhada aqui Vou dar um foco As latinhas estão aí O cagado também Cagado já morto Vamos lá Pô, louco O chumbo caiu Rossi, Johnny Vamos fazer esse vídeo aí Está aí Olha o regaço que fez aqui O cagado já morto O chumbo bateu aqui Parou aí Está tudo mortinho aqui Primeira Cheia d'água Está aí Segunda Essa é uma Johnny Cinco e meio E o terceiro Vamos dar mais um Atravessar a lata aqui Mais um tiro Não disparo Estou usando o chumbo Diabolô do Sniper Lá em São Paulo Eu costumo usar o Riefer Meu colega aqui O Ruse Esse Diabolô Estou atirando com esse Fazer mais um disparo Para ver Tirar bem baixo Agora onde tem a água Vamos lá O que é isso? Vou tirar a lata daqui Olha aí Muito bom Um abraço